Olá imortais! Ela nasceu para dar fim ao Drácula na história do filme de Van Helsing, e ao lado dele viveu grandes aventuras, mas quase nada foi revelado sobre ela. Temos uma caçadora de vampiros que jamais vimos por aí nas telonas, muito menos sua história na internet. Vamos conhecer um pouco mais sobre a caçadora de vampiros em Van Helsing, Anna Valerius. A CIDADE DA TRANSILVÂNIA Não podem entrar no paraíso se não exterminar Drácula, e por isso é importante anotar este fato, que move toda a história de Anna. Se você é fã e viu o filme, deve se lembrar que ele começa com Anna e seu irmão Velkan, Valerius, caçando um lobisomem que servia a Drácula, e aterroriza sua aldeia. Ao achá-lo, lutam com o lobisomem que morde Velkan, o tornando uma criatura amaldiçoada, o que faz Anna jurar vingança contra Drácula, acreditando que ele é a fonte de todos os males que afligem sua família e sua terra, e se tornando a última herdeira da linhagem real, da casa Valerius, sendo atacada diversas vezes por isso. Mesmo que sua figura magra, atlética, curvilínea e feminina, que caiu bem em suas roupas góticas medievais, parecendo confortáveis para lutar e carregar uma espada ao lado, às vezes uma faca nas botas e uma cruz no pescoço, combinando com seus lindos cachos castanhos escuros, cílios grossos, brilho misterioso em seus olhos, também castanhos, e lábios vermelhos jamais lhe atrapalham em seu objetivo. Pois Anna já carrega uma personalidade obstinada e teimosa, ainda que isso a coloque em problemas, tendo como determinação sua busca em salvar seu irmão e matar Drácula, para eliminar de vez a maldição que ronda sua família. Esse tom duro de sua personalidade se transforma rapidamente em uma natureza carinhosa ao se preocupar com sua família e depois com alguém especial que também caçava vampiros. Sim, estamos falando de Van Helsing, que chega a Transilvânia com a ordem de ajudar a princesa Anna a matar o Conde Drácula, mas também conseguiu obter respostas sobre seu passado misterioso. Então ele chega em uma vila onde conhece Anna, que sem demonstrar alguma emoção, ordena que Van Helsing se identifique e desarme-se, que logicamente recusa antes de serem atacados pelas noivas do Drácula, Aleira, Verona e Mariska. Na luta, Anna é capturada e encurralada por Aleira e Verona, enquanto ele cuida de Mariska e a mata, fazendo as noivas chorarem de agonia e irem embora com pressa e tristeza, o que faz Anna entender quem é aquele homem, reconhecendo-o como Van Helsing por causa de suas histórias. Os dois trocam informações juntamente com Carl, o ajudante de Van Helsing, na mansão da sua família, sobre o que ela sabia sobre Drácula e principalmente para se rearmar. Porém, foi traída por Van Helsing ao ficar inconsciente com o spray e só acordou depois, quando eles já tinham partido. Furiosa e querendo se vingar de Van Helsing, sente a presença de um intruso e que, na verdade, era seu irmão Velkan, que ela presumia estar morto, ficando aliviada. Não por muito tempo, pois Velkan exclama que não tem mais tempo, pois está perto de se transformar e tenta dizer a ela que Drácula tem uma cura, mas se transforma no lobisomem, assustando e deixando Anna devastada. Então Van Helsing, na tentativa de salvar Anna do lobisomem, é impedido de atirar com as balas de prata que Carl, um frade que acompanha Van Helsing, nessa missão lhe entregou, porque revela que ele é a única família que lhe resta, salvando a vida de seu irmão, mesmo com a desaprovação de Van Helsing, e diz que vai ajudá-la a encontrar seu irmão. Após decidirem como fariam para ter êxito em dois planos, ou seja, salvar Velkan e matar Drácula, seguem a trilha que leva ao castelo de Frankenstein, a qual, segundo Anna, foi abandonada depois que o proprietário, Victor Frankenstein, foi morto um ano antes, e conta sobre o desaparecimento de seu pai, que foi na mesma época. Já no castelo descobrem cápsulas estranhas, e Van Helsing percebe que contém os descendentes de Drácula e suas noivas. Entretanto, Anna entra em uma sala na torre superior, e vê seu irmão sendo cobaia em um experimento. Intervindo para salvar seu irmão, se depara outra vez com ele se transformando em lobisomem. Outra vez salva por Van Helsing, que após ter uma conversa estranha com Drácula, escapam do castelo por uma tirolesa. Porém, o lobisomem Velkan pula no cabo, quebrando com seu peso, fazendo Van Helsing e Anna entrarem em uma floresta enquanto o lobisomem sobrevive ao cair no rio. Na caminhada pela floresta, rumo aos restos de um moinho de vento, Anna repreende Van Helsing por usar uma estaca de prata e um crucifixo em Drácula, alegando que sua família havia tentado usar todos esses métodos para matar o vampiro, mas não obtiveram sucesso. Mas também se desculpa pelo tempo perdido ao tentar salvar seu irmão. E no momento de distração, caem numa caverna subterrânea, após o chão ceder enquanto bebiam absinto juntos, encontrando dentro da caverna o monstro Frankenstein, com Anna tentando dessa vez matá-lo, sendo impedida por Van Helsing, que escutam de Frankenstein revelar o verdadeiro plano de Drácula, a qual quer dar vida a seus filhos desde o experimento fracassado com ele por ordens de Drácula, e que implorou a seu pai, Victor Frankenstein, para ser morto. Porém, o vampiro nunca desconfiou que o monstro era a chave para dar vida a sua prole. Nesse momento, o lobisomem os vê, e correm tentando levar o monstro para Roma a fim de protegê-lo, usando as únicas criaturas capazes de escapar de lobisomens, cavalos da Transilvânia. Entretanto, as noivas os atacam sem esperar que Van Helsing montaria uma isca carregada de estacas, usando duas carruagens, e com a ajuda de Carl e Anna, que estavam em outra carruagem com o monstro, matando somente Verona, e então são interrompidos pelo lobisomem, fazendo os três saltarem um pouco antes da carruagem bater. Porém, algo iria mudar na história de Anna a partir desse momento. Então, ao amanhecer, Anna encontra Velkan, seu irmão ferido, e quase desfalecendo devido a um ferimento, a bala disparada por Van Helsing. Porém, mesmo compartilhando um momento de ternura antes dele morrer, sua fúria se transforma em mais desespero, pois ao atacar Van Helsing, descobre que ele foi mordido por seu irmão, deixando inesperadamente Anna inconsciente, facilitando ser sequestrada por Alera, a noiva que restou de Drácula. Nas mãos de Drácula, ela está hipnotizada e não consegue se mover, enquanto o vampiro revela estar procurando uma noiva, considerando Anna uma candidata adequada, e assim beijando-a profundamente, tentando seduzi-la, fazendo-a sentir-se atraída por ele. Mas assim que Drácula se prepara para mordê-la, Van Helsing a salva mais uma vez, com a ajuda de Carl, no meio do baile de máscaras que está cheio de vampiros, com Drácula revelando que Frank Stein foi capturado e que eles não tinham como sair dali. Entretanto, graças a um dispositivo capaz de imitar a luz solar em grande escala, carregada por Carl, os três escapam, o que faz Drácula apressar seu plano saindo com o monstro para dar vida a sua prole. O trio descobre, ao chegar no castelo de Frank Stein, que Drácula transferiu todo o equipamento de laboratório, deixando Van Helsing frustrado e sob os efeitos da mordida do lobisomem, mudando seu comportamento e também sua força física. Mas Carl fez revelações bombásticas de que descobriu sobre o parentesco da família de Ana e Drácula, que era filho do filho de Valérios. O velho, e mesmo que todos soubessem a verdade, era que Drácula foi trazido de volta à vida após um acordo com o diabo, depois que ele foi assassinado pela mão esquerda de Deus. Mas ele poderia ter sido morto por seu pai, ancestral da família, que decidiu deixar pistas para que suas gerações o matassem, por não ter coragem de matá-lo, banindo Drácula para uma fortaleza abandonada. Depois da descoberta, chegam ao castelo de Drácula e ficam sabendo da cura da maldição do lobisomem pelo Frank Stein, o que faz Carl perceber que a única maneira de matar o conde é um lobisomem que tenha vontade de atacar Drácula, bolando um plano a qual Ana e Carl levam Igor, que é um servo do vampiro capturado, para encontrar a cura, enquanto Van Helsing resgata Frank Stein e lida com Drácula. Entretanto, em comum acordo de que se tudo der errado e não curando Van Helsing até a meia-noite, o matarão. Van Helsing diz para ela não se atrasar e se beijam. Então Ana sai e diz a Igor para ir na frente, porém são enganados por Igor bem na hora que encontram a cura, os prendendo e correndo para seu mestre. Todavia, Ana quebra o recipiente que continha a cura, quando Aleira, e que estava repleto de material viscoso, queima o rosto da noiva permitindo Carl escapar. Então, enquanto ela termina com Aleira, ordena que Carl leve a cura para Van Helsing. Na luta, a noiva apaga todas as tochas da área ficando no escuro, levando um tapa de Aleira, que após isso tenta mordê-la. Por Ana está exausta quando Frank Stein a salva. Seu senso de heroína logo após ao ver a ponte desabar com Carl em apuros, ela se balança por um fio para pegar a cura quando Carl joga para ela, mas a noiva que restava estava zombando e se aproximando dela quando Carl joga a estaca, agarrando e esfaqueando a Aleira no coração. Partindo para localizar Van Helsing, antes da meia-noite final, vê Drácula morto por Van Helsing em forma de lobisomem, então corre com a cura em mãos em direção a ele, que se vira e a ataca, voando até um sofá próximo com os dois. Carl chega para apunhalá-lo quando o caçador o impede, removando a seringa e vendo Ana morta com o pescoço quebrado por conta da colisão, o que faz com que volte à forma humana e triste com o que fez. Não é o final tão feliz para os fãs de Ana no filme, mas para o sentido da história sim, pois era o que tanto buscava para sua família em gerações. É ela quem conseguiu, com a ajuda de Van Helsing, que a vê nesta cena e prepara junto com Carl uma pira funerária em um penhasco com vista para o mar, enquanto o monstro Frankenstein remava em uma jangada. Mesmo de luto, sente a presença de Ana que aparece nas nuvens, junto com seu pai e irmão, sorrindo para ela antes que ela desapareça no céu, ficando feliz e grato por completar sua missão, cavalgando com Carl até o pôr do sol, sabendo que a família de Ana e ela própria encontrou a paz. Paz mesmo é saber que você nos acompanha há tanto tempo e agora pode curtir conteúdos mais exclusivos no botão Seja Membro, ajudando o canal a ter mais qualidade com equipamentos melhores e por isso estamos dedicando em criar esses conteúdos lá. Porém, faremos lives em breve e poderemos discutir sobre temas e assuntos dos romances, além de leituras ao vivo desses livros. Ou seja, vem muito conteúdo bom para vocês que são inscritos e os que não são inscritos estão na hora de fazer isso, pois 50% do nosso público ainda não é inscrito. Nem deixa o like e não deixa um comentário. E para te convencer, vou deixar duas playlists aqui para você maratonar e ficar conosco aqui no canal de histórias de personagens e romances. Comenta abaixo, Drácula, para sabermos que chegou até o final. E como sempre, até a próxima!